Meu nome é Favela, agora é sério, olha só, estamos aqui com Maurício, morador de Juquitiba Que estava tentando ajudar aí na manifestação, está mostrando um ferimento Maurício, esse ferimento aí foi devido ao quê? Jogaram a bomba em mim Foi a bomba? A bomba da polícia? Da polícia E você estava jogando pedra na polícia? Não, avisaram que só tinha gente do bem no ponto Já todo mundo esperando o ônibus Você estava no ponto de ônibus e foi atingido por uma bomba? Isso, sim Mostra a bomba aí pra gente Olha só Vira do outro lado aí Vira do outro lado, vira do outro lado Isso, sim Só pra mim mostrar aqui E o que você acha dessa situação, Maurício? Não, só a polícia ir embora e acabou a manifestação Não tem ninguém mais Estão brigando porque a polícia está aqui E eu nem sei quem está jogando Mostra o ferimento aí novamente Amigo, vamos embora, vamos embora Vamos embora A gente com muleta Dá aí, olha aí Vamos embora Vamos embora Meu cara está aqui, ônibus Aqui, ó Tchau, tchau.